Bem-vindos ao quadro onde eu estou junto com a Embaixada da China trazendo um pouquinho sobre a gastronomia chinesa. Dessa vez a gente vai trazer uma receita extremamente clássica, que é o webing ou o bolinho da lua, que tem uma pele nevada por fora e ele é simplesmente lindíssimo. Então bora aprender! Então bora começar nosso recheio, que a base principal vai ser de batata doce. Então vamos começar descascando ela. Você pode usar tanto a que tem no fundo amarelo quanto o de fundo roxo, não vai ter nenhum problema. As nossas batatas doces já estão descascadas e agora a gente vai começar a cortar elas em rodelas, porque a gente vai cozinhar elas no vapor. Então, sem nenhum segredo, é só ir passando a saca mesmo. Se você não tiver essa vaporeira aqui, que a gente usa para poder fazer vários ingredientes no vapor, eu vou te ensinar como você pode improvisar na sua casa. Você também pode utilizar esses cestinhos aqui de cozimento de legumes, é só colocar as batatas aqui em cima e não tumultuar. Ou você também pode escolher uma peneira de aço, que seja bem grande, e colocar as batatas nesse jeito assim. E você vai colocando as batatas de forma com que elas não fiquem tumultuadas. Então bora cozinhar! É só a gente tampar e deixar elas cozinharem do vapor até ficar bem molinhas. Então bora lá! Batata doce já está cozida e agora a gente vai colocar o resto dos ingredientes do recheio no liquidificador. Então bora lá! Agora é só você entrar com o leite condensado para poder adoçar. E como forma opcional, você ainda pode entrar com uma gotinha de corante amarelo, para ele poder ficar um amarelo bem vivo, que é o que eu fiz. E agora é só a gente colocar a tampa e bater no liquidificador. Então já estou voltando. Não tem nenhum gruminho, a gente vai passar na peneira para ficar bem lisinha a nossa massa. E agora por último, a gente vai entrar com a nossa manteiga. Isso aqui é super comum. Como ele é o nosso recheio, aos poucos ele vai formando esses grumos mesmo. E a gente tem que continuar mexendo. Isso aqui é para acontecer. E ele vai virar uma pastinha aqui dentro. Como que a gente vai saber se o ponto está certo? Você já pode deixar a panela desligada, você vai encostar a mão, toma cuidado que está bem quente, e ele já não gruda mais nada. Nesse ponto, ele já está certinho para a gente já colocar na geladeira. E agora, vocês vão ver que ele já está praticamente desgrudado da nossa panela. E é só você ajeitar bem aqui. E agora a gente vai deixar na geladeira por cerca de 30 minutinhos até ele esfriar totalmente. E para essa receita, a gente vai precisar de uma farinha de arroz específica. Ela se chama farinha de arroz glutinoso. E esse nome vem exatamente porque ela tem muito mais amido na sua composição. Ela é feita de um arroz da espécie que se chama mochi. Diferentemente do nosso arroz comum que a gente usa aqui no Brasil, que tem bem menos amido. Então no final, a gente não vai ter uma massa que é extremamente elástica, igual o webbing precisa de ter. Então se você não tem essa farinha de arroz glutinoso, você consegue encontrar facilmente na internet ou em algumas casas orientais. Essa etapa da receita é extremamente fácil também. Basicamente a gente vai entrar com todos os ingredientes da pele, de uma vez só, em uma vasilha. E por fim a gente vai entrar com os líquidos. Então depois da gente já adicionar o nosso leite, se ficar muito grosso, você pode entrar com um pouquinho de leite até ficar nessa consistência aqui. Agora ela vai para o micro-ondas por cerca de 2 minutos. Se você não tiver micro-ondas em casa, você pode fazer ela cozida no vapor. Igual quando a gente faz bau chinês, ela vai cozinhar no vapor. Essa vai ser a única diferença. A outra diferença também é que ela vai ficar cozinhando por cerca de 10 a 15 minutos no vapor. Aqui vão ser rapidinho, 2 minutinhos. Então depois de 2 minutos no micro-ondas, ele vai ficar desse jeito, extremamente sólido. E agora a gente vai ficar com a colher aos poucos e vai ir misturando. Vocês vão ver que a parte de baixo não vai estar tão cozida quanto a de cima. Então é ideal a gente misturar bem para ficar a massa homogênea novamente. Bom, agora a nossa massa já está trabalhada, como vocês podem ver. Ela não gruda na mão, isso é muito importante. A gente vai dividir ela em dois, porque uma parte eu vou colorir com rosa. Mas vocês podem fazer ele totalmente branquinho também, que fica lindo. Isso aqui é só para poder dar um tchan mesmo. Então essa metade aqui vai ficar branca e essa aqui eu vou pintar de rosa. Eu vou colocar duas gotinhas e dependendo eu coloco mais, vamos ver. É sempre interessante colocar luva nessa parte, porque o corante pode transferir para a sua mão. É um pouco chato do corante pegar na massa, mas a gente vai aos poucos. Na sua bancada você pode untar com um pouquinho de amido, que ele para de grudar novamente. Então eles já estão aqui super separadinhos e se você quiser bolear para poder ficar redondinho, pode. Não tem muita necessidade, porque a gente já vai abrir essa massa e deixe ela reservada sempre com plástico filme para não ressecar. Então bora agora dar peso ao nosso recheio. E como a nossa pele por fora ficou com 25 gramas, o nosso recheio tem que ficar um pouquinho menor. Então a gente vai colocar 20 gramas. Ele a gente não vai conseguir bolear igual um brigadeiro. Então você pode achatando ele um pouquinho nas mãos, até dar esse formatinho redondinho assim. Então como vocês puderam ver, ele realmente não fica totalmente redondo e homogêneo, mas não tem problema. Vocês podem deixar na geladeira por mais cerca de 20 minutos para ele poder ficar bem geladinho e bem durinho. Vai untar a superfície com um pouquinho de amido. E agora a gente vai abrir a nossa pele. Não precisa abrir muito, não tem necessidade. Agora é só colocar na mão, pegar o recheio, virar e ir fechando aqui. E agora vem a parte mais legal dessa receita, que é utilizar esses ejetores que você encontra facilmente na internet. Eu posso até deixar alguns links aqui abaixo. E eles tem formatinhos bem lindos de flor. Então agora é só a gente encaixar a massa aqui dentro. Não tem problema, pode dar uma remexida aqui. Colocar na mesa. E você pode apertar bem para poder ter certeza que vai vir o formato da flor. E veio aí. Então bora experimentar, porque bonita ele já está. Muito bom. Isso aqui realmente é uma preciosidade. Então bora experimentar. Tchau.